Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói Chama na pressão Ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo Olha a equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói Chama na pressão DJ, aumenta o som aí, bota na pressão A galera que é rame, piseiro no paredão Aumenta o som aí, bota na pressão A galera que é piseiro, mas com chão de avião, ok? Vocês pensaram que eu não ouvia? Chão de avião Chama por ele que ele vem Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, todo mundo grandão Vou virar super-herói Hoje ninguém me segura, eu quero é ficar louco Se eu cair no chão, levanto pra beber de novo A equipe tá formada, o meu DJ tá brigandão Vou virar super-herói Chama, chama Aumenta o som aí, bota na pressão A galera que é rame, piseiro no paredão Aumenta o som aí, bota na pressão A galera que é piseiro, mas com swing do... Chama de avião Chama de avião Eu ouvi falar um negócio que é É mais um antitutututu DJ Chama de avião Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Chama Comprei um lança pra favorar com ela Acima da minha lágrima Tacou no meu, tacou nela Comprei uma lança pra favorar com ela Da minha lágrima Eu taco no meu, tacou nela Tô loucão no doze Tu faz o movimento Eu boto embaixo, boto em cima Eu boto dentro, dentro Quando eu tô loucão Eu boto dentro, oitento Eu boto dentro, eu boto dentro Mas o Luquinha braga tá dentro também Paguei a medalha, menina Pesada 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 Começa mais não Chama de avião Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda, tu me chama de meu bem Comprei uma lança pra favorar com ela Comprei uma lança pra favorar com ela Em cima da minha lágrima Eu taco no meu, tacou nela Tô loucão no doze Tu faz o movimento Marguinho vai gravando Eu vou botando É, botando É, botando É, botando É, botando Tá loucão Eu boto dentro Aí boto dentro Eu tô loucão Chama ele, chama Eu boto dentro Eu tô loucão Eu boto dentro Chama 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 Hum... Pesada Vai Marucas braga, meu bachim Brr... 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 Quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sou a melhor posição, dá muito tesão Se embora me nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você brincar daquele jeito que a gente chama Vem, rebola, vem, rebola Te machucar, tá aquele jeito que tu tá, 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 vem Rebola, vem, rebola Eu te machucar daquele jeito, vem tão Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem no coração Vem e dá tesão devagar E quando você vai embora, minha vida chora querendo te ver Fica mais um pouco aqui, não precisa dormir Fica mais um segundo só pra gente amar Sua melhor posição, dá muito tesão Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar, fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vem, rebola, vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, então Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem no coração Vem e dá tesão devagar Gatinha, só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você tem no coração Vem e dá tesão devagar Sucesso, Rogerio É Gatinha 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 A gente conversa sem usar palavras Só pelo olhar E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde eu tô, com quem eu saí Nosso compromisso é de picante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Um romance desapegado Olha que a gente conversa sem usar palavras Vaguinho tá por lá E quando cê prende meu cabelo em sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucura como amante Pergunta onde eu tô, com quem eu saí O nosso compromisso é... Cê sabe É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro apaixonado Se ama e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Hoje já tá com outro homem Eu tô mal Eu tô mal Será que ela vai voltar? Tô mal Eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Bando mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva? Ou já tá com outro homem Olha que eu tô Eu tô mal Tô tô mal Será que ela vai voltar, hein? Lucas Braga Eu tô mal Eu tô mal Cachaça vai, vai Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É a tal da rapariga É a tal da rapariga É a tal da rapariga Tchau É o bicho que faz sofrer É a tal da rapariga É a tal da rapariga Pega a pegada do Xandir Chão Oh, bicho que faz sofrer Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar Com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar em menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce na minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce na minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser na farra ou com chão de avião Eu tenho certeza vai ser da bagaceira ou descer até o chão de avião Você desce na minha boca ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce na minha boca ou descer até o chão de avião Sozinha Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Você desce na minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou vem com o comandante Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Tá na sua mão Vai escolher amanhã e ser na farra ou no meu pochão É que a gente não se amou direito Pra nós dois um amor sem suor é até falta de respeito Eu protesto Eu acho que a gente deveria ter mais tempo sem relógio perto Eu protesto Sei que acabou tá resolvido Eu só aceito despedida Será bom em meu destino Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu povo em cima do teu Não valeu Mas tem que provar Fazendo gostoso olhando do olho na hora H Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu povo em cima do teu Não valeu Mas tem que provar Fazendo gostoso olhando do olho na hora H Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Não valeu Tem que falar que não me ama com meu povo em cima do teu Não valeu Mas tem que provar Fazendo gostoso olhando do olho na hora H Falo que tô com nojo da tua cara E não quero te ver nem de graça Digo que eu não volto nem a pau E que tô não vale um real Joga pra mim, vai! Mas é só tu ligar pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Pera, pica-pamba Mateu saudade, eu vou parar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo de encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo de encontrar Dá um beijão pra galera do meu Piauí Eu queria dizer não, mas não consigo É só me ligar Pera, pica-pamba Mateu saudade, eu vou parar na tua cama Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo de encontrar As cores estão voltando Na, 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 na Chão de avião Essa o comandante gosta Só vai tomando uma por uma Audi Tem que ser Skol Galajás vai vir sem boa Alex, Alex Você sempre me procura Meu fraco é a sua cama Sabe como eu gosto Fala que me ama Eu finjo que acredito E eu de novo me prejudico Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Amigo Chico Marinho Amigo Custódio Mãe Rainha Urbanismo Vem ver como a gente mora bem Vem com a mulher Mas você sempre me procura Pago é a sua cama Olha que sabe como eu gosto Fala que me ama E eu finjo que acredito E eu de novo me prejudico Você não, 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 não Sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Você não me faz bem Mas sabe tudo que eu gosto Eu tento fugir Mas eu sempre volto Tito Ziquini As cores já voltaram Tá voltando Vamos voltar Chão de avião Se não fosse a saudade de você Eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso Apaguei seu contato Mas sem o decorado É por isso que eu ligo Nunca te perdi nada Mas me faz um favor Faz respiração Boca a boca No nosso amor Nunca te perdi nada Mas pensa com carinho Eu não aguento Mais dormir sozinho Ai que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso Bem devagarinho Que saudade de nós dois Se amando Ventilador do três E a gente suando Ai que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso Bem devagarinho Saudade de nós dois Se amando Ventilador do três E a gente suando Se suar assim fica quente Toma um escopulo Não te faça Chão de avião Vem pro céu A gente tá comigo Ai se não fosse a saudade de você Eu juro que eu já tinha te esquecido Você sabe disso Apaguei seu contato Tenho decorado É por isso que eu ligo Ainda nunca te perdi nada Mas me faz um favor Faz respiração Boca a boca No nosso amor Nunca te perdi nada Pensar com carinho Eu não aguento mais Eu não aguento mais dormir sozinho Que saudade de nós dois Juntinhos Fazendo amor gostoso Bem devagarinho Saudade de nós dois Se amando Ventilador do três E a gente suando Ai que saudade de nós dois Juntinhos Juntinhos Fazendo amor gostoso Bem devagarinho Saudade de nós dois Se amando Ventilador do três Paralelo Vamos bater Malu Alimento está comigo Alimentando comandante Receita de nós dois Com o amanhã Quer melhorar a situação? Vem pra cá A situação tava feia, não tinha dinheiro pra nada Não tava fácil a minha vida, não apinda e bada nada Aí a solução, eu encontrei bom e vici na educação Então aprende aí, que pra sobrar o din-din, é na estácia, pode vir E tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Paga as contas e já era, todo mês é assim Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din de contadinho, tá com o din de contadinho Paga as contas e já era, todo mês é assim Tá curtinho de contadinho, pra estácio, pode vir A situação tava feia, não tinha dinheiro pra nada Não tava pra chamar minha vida, não há fim da evada nada Aí a solução, eu encontrei, vou investir na educação Então aprende aí, que pra sobrar o din-din, ela está, pode vir Tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din-din contadinho, tá com o din-din contadinho Paga as contas aí, já era, todo mês era assim Tá com o din-din contadinho, tá com o din-din contadinho Tá querendo se formar pra teu futuro tranquilinho Tá com o din-din contadinho, tá com o din-din contadinho Paga as contas aí, já era, todo mês é assim Tá com o din-din contadinho, aí tá contadinho, tá? Vem com a estácio Vem, vem com a manhã, vem com a manhã Olha a pegada da banda do Xande Xande Avião Xande Avião De contadinho, vem com a manhã, vem com a manhã, vem com a manhã São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro o avião tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro os outros buzinando Vou pensando nela Eu vou pensando nela Vem com a pegada do comandante, menino Só vai tomar uma escorzinha pro malte Já não Hoje acordei bem mais sensível do que ontem pras meus sentimentos São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo São cinco horas da manhã e eu perturbando o dono do bar Pedindo uma cerveja e cigarros pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, o vaguinho mudou E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro o avião tocando Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela E no sinal parado e a cabeça voando E no som do meu carro Vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensando nela Eu vou pensar nela Obrigado.